Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos pra notícias de hoje E galera, uma campanha iradíssima de FIFA, é, né, do FIFA, o novo com a EA, a EA que é dona do FIFA Maravilhosa, eu nem sei quantos milhões devem ter custado essa campanha Mas foi uma das campanhas mais iradas que eu já vi Eu vou deixar o link na descrição do vídeo completo, mas eu vou passar umas imagens aqui quando eu falo, né Do, dos jogadores de futebol reclamando das notas que eles ganharam no FIFA, do rating dele, né, do número Tipo, o Cristiano Ronaldo, até a hora que aparece, ele tá, eu acho que 94, aí ele fala, ô, como assim não é 100? Aí todos os jogadores fazendo, tipo, uma zoeira, mas como se fosse real, mas ficou sensacional Tem o Cristiano Ronaldo, tem o Neymar também reclamando, tem o Casimiro, Robin, tem o Thomas Miller, tem o De Bruyne Tem um monte, jogadores, todos jogadores gigantes participando dessa história, ficou muito legal, muito engraçado E o mais interessante, assim, assim, eu acho que deveria ter uma legenda, pelo menos em inglês aqui Porque tem hora que o jogador fala em alemão, tem hora que fala em diversas outras línguas aí, francês e tal É inglês, português, tem muitas línguas misturadas e não tem legenda, eu acho que poderia ter Mas envolveram todo mundo, os jogadores, comissão técnica, os próprios comentaristas dos países Todo mundo falando a coisa de mudar o rating porque tá muito baixo, que não sei o que, geral zoando, aí os caras puto Maravilhoso! Foi uma das melhores campanhas que eu já vi de videogame sendo feito isso aqui Ficou muito irado, eu recomendo vocês verem o vídeo completo, que tá aqui na descrição Ficou que o Ronaldo sempre é estrela, então o Ronaldo é muito engraçado Como assim não sou sério? Calma, calma O Neymar tá 92, como assim? 92? Não, não é possível E, assim, isso é uma coisa que, pra quem acompanha minimamente futebol, já viu isso Dos jogadores reclamarem dos seus ratings nos jogos A gente já viu isso em vários anos acontecendo, tipo, sai lá e o cara, pô, só sou 80 e pouco Isso é uma coisa que acontece de verdade, pô, óbvio que os caras não levam a sério isso Mas, pô, podia estar melhor e tal, então eles fizeram a campanha Cara, ficou demais! Adorei! Parabéns aí a quem criou esse negócio aí Foi, é... não sei quem foi que bolou essa história aí, mas interessante Boa campanha de marketing Bom, galera, vocês sabem que o novo jogo do Homem-Aranha tá aí, né? A gente tá jogando todo dia, o jogo tá incrível, eu tô gostando muito mesmo E aí foi contestado um dos desenvolvedores do jogo Perguntaram pra ele por que que eles escolheram usar o Homem-Aranha mais veterano, né? Ao invés de usar o Homem-Aranha origem de novo E, assim, eu prefiro esse Homem-Aranha, eu vou dizer porquê Mas eu vou ler o que que o desenvolvedor do jogo falou Ele falou o seguinte Acho que ninguém quer ouvir a história de origem de novo Acho que todo mundo já conhece e ama essa história Mas eles estão procurando por algo diferente e estamos felizes em fazer algo a respeito Ele comenta também O Homem-Aranha, do ponto de vista de personalidade, é parecido com a Insomniac Humor e coração são importantes para ambos e nós, como estúdio Nossa visão é trazer um impacto positivo à vida das pessoas Bom, o Homem-Aranha fez isso ao redor do mundo com um dos personagens mais populares de todos os tempos E olha só, uma coisa muito interessante, uma informação nova aqui que a gente não sabia é que Lembra que o jogo do Homem-Aranha está em português, mas a dublagem, eles colocaram as vozes em inglês Tipo, a Butcher, eles falam Vulture O Homem-Aranha não fala Homem-Aranha, eles falam Spider-Man, né E aí foi confirmado isso aqui, que não foi o estúdio de dublagem que decidiu Foi uma decisão lá da origem Ele falou aqui, ó Tentamos tornar o processo mais amigável possível e chegamos até a fazer um trailer especial em português Mas é preciso respeitar as diretrizes Então foi a Marvel, a Sony, quem é dono do jogo que mandou fazer isso A gente não curtiu isso, eu não vi absolutamente ninguém aqui no Brasil que achou isso legal Mas foi uma ordem direta lá de fora e obviamente o estúdio aqui não tem como não acatar com isso Eu acho uma bobagem sem tamanho e não dá pra entender porque o próximo filme do Homem-Aranha Já foi confirmado que o título é Homem-Aranha, não é Spider-Man Então não faz sentido o jogo ser de um jeito, o filme ser do outro, sei lá, é bobagem pra mim Mas realmente, eu também prefiro o Homem-Aranha mais veterano Porque você já tem o mundo pra você trabalhar em cima Você não tem que apresentar tudo de uma maneira totalmente didática Tipo até o último filme do Homem-Aranha, no Homecoming Que o Peter Parker é bem jovem Eles não botam a origem de como que ele ganhou os poderes e o tio Ben Não tem nada disso naquele filme lá Então eu acho que foi uma decisão acertada Porque com o Homem-Aranha já mais velho você já tem o universo todo pronto E aí é só você trabalhar as histórias nele E eu acho que ficou excelente assim Bom galera, o novo jogo do The Walking Dead O The Walking Dead lá da Overkill Que é o jogo meio Left 4 Dead, só que The Walking Dead, né Que a gente viu um gameplay não agradou tanto, né Porque a build que foi jogada estava horrorosa Não sabia o jogo final Mas a build do demo que foi mostrado estava horrível Cheio de bugs, tudo travado, frame hit horroroso Esperamos que a versão final seja melhor Mas vai ter um beta agora em outubro Dia 9 de outubro vai ter um beta fechado pra quem comprou em pré-venda no PC Eles falaram que o jogo também vai ter mais betas pro futuro Mas ainda não declararam os dados E assim, sinceramente eu espero que eles demorem um pouco mais pra lançar esse jogo Porque realmente a versão que foi mostrada pro público estava horrorosa E vamos esperar que venha alguma coisa melhor aí Porque aquela primeira versão, meu Deus do céu Não tô dizendo nem em questão de mecânicas E de como que o jogo tá assim Tipo, a ideia do jogão parece legal Mas a build, né O desempenho do jogo estava horrível Bom, galera, olha que loucura League of Legends e a Riot A Riot adora o League of Legends Vão fazer um reality show no Brasil Com jogadores de LoL com a premiação de 50 mil reais Olha aqui, ó Junto com a Gillette, ó League of Legends vai receber um reality show brasileiro voltado aos esportes Intitulado Gillette Ult Ultimate Legends Training Programa idealizado e produzido pelo Versus com a realização da Gillette Consiste na participação de 20 jogadores Disputando pelo sonho de tornar-se profissionais Os participantes ficarão em um gaming house durante um mês em preparação para o torneio final Cuja premiação total é de 50 mil E você pode ser um dos escolhidos sentindo na pele como é ser um pro player Olha que legal, ó O campeonato final, marcado para acontecer já 14 de dezembro Será aberto ao público e terá disputa entre dois times finalistas Que se enfrentarão em três partidas Os 50 mil serão divididos igualmente entre a equipe campeã Resultando 10 mil para cada um Ao fim da disputa, os jogadores e campeões do Gillette Ult serão avaliados pela Pain Game e a INTZ E poderão ser escolhidos como integrantes das lineups profissionais de League of Legends Olha, vocês sabem que eu não tô por dentro do esporte Não é uma parada que eu acompanho de nenhum jogo Até dos jogos que eu gosto como Overwatch eu não acompanho Mas eu acho isso aqui muito legal É mais um negócio do gaming crescendo, viagem elétrica Uma marca tão poderosa, tão gigante patrocinando Isso é muito bom E eu queria fazer só um asterisco Porque eu fui na Game XP, né Esses últimos, no dia 6 E eu tenho uma sala de imprensa lá que a galera ficava E vários, assim, eu já conheci o nome, mas não conheço os jogadores Várias, mó galera da INTZ Tipo, alguns pedindo pra tirar foto comigo Falaram que era fã, eu fiquei muito feliz, cara Porque eu nunca imagino que esses caras, pô, os caras são profissionais Dos games e conhecem o que eu faço aqui Eu não faço nada, sou profissional Então, legal, gostei, fiquei feliz Obrigado aí a todo mundo que fez falar comigo lá na Game XP Bom, galera, pra finalizar A gente tem a notícia louca Louca, que é É Cyberpunk A gente tá vendo aí os novos gameplays Trelas aí do Cyberpunk 2077 E a gente vê que os caras como? São trans-humanos, né Tipo, eles são humanos, mas são máquinas também Tudo misturado, planta, disso aqui E a gente tá vendo basicamente só conversando acontecer Tá aqui, ó Vagabundo fez um olho biônico Olha aqui, ó Pesquisadores da Universidade de Minnesota nos Estados Unidos Conseguiram imprimir com uma impressora 3D Um conjunto de receptores de luz E uma superfície semisférica O feito inédito até então É um passo em direção ao desenvolvimento de olhos biônicos Que poderiam ser utilizados pessoas cegas Ou que enxergam mal O trabalho foi publicado na revista Advanced Material Isso é sensacional Mas vamos lá De acordo com os autores do projeto Professor de Engenharia e Mecânica Michael McAlpine A maior surpresa foi ter alcançado 25% de eficiência Na conversão de luz em eletricidade com dispositivo Pra ele ainda falta muito pra desenvolver impressão Esse tipo de eletrônico de forma rotineira Mas a pesquisa mostra o potencial da impressora 3D Utilizado por eles Galera, isso é incrível, né Isso é... Eu falo, eu amo tecnologia, né, galera E assim, cara, imagina Você conseguir fazer... Porque assim, quando a pessoa é cega Existem muitas razões pra pessoa ficar cega Mas a maior parte de quando a pessoa fica cega É porque dá problema no olho, efetivamente Só que vocês estão ligados Que o olho é ligado ao cérebro O cérebro processa a informação e vê Então, cara Você conseguir dar as pessoas Já visão de novo Através de um olho biônico Seria uma coisa maravilhosa Revolucionário Eu queria tanto que isso acontecesse, cara Nossa, imagina isso, cara As pessoas cegas poder ver de novo, sabe É loucura, loucura, loucura E imaginar que nós vamos conseguir Cara, aí é difícil, né Cara, é difícil porque a gente vê que tem muitos... Tipo assim, eu já vi muita série de... Médico, né E essa série de médico É muito comum que os cirurgiões cardíacos E os neurocirurgiões A galera nessas séries fala que eles se acham deuses Né E aí você sabe que Essas cirurgias que eles fazem Nas séries São baseadas em reais Então, existem médicos que fazem essas coisas E cara, assim Eu entendo, mas deve ser difícil, cara Não se achar deus Tipo, o cara tá entrando na sua cabeça Movendo uma coisa daqui, outra ali E te salvando É muita doideira, sabe Então, imagina isso aqui, cara O ser humano está criando olho Eu tô fazendo um olho do nada É muita doideira É muita doideira A tecnologia é uma coisa impressionante E maravilhosa Tomara que isso se torne realidade Bom, galera, finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias Em vários horários Clica no gostei e comenta aqui embaixo Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu Tchau E aí Tchau 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 Tchau